Olá pessoal, daqui é o Rafael Aion e hoje trago-vos o Unboxing Predadores. Hoje o unboxing é do controlo GP Player. Um controlo com visual da PS3 e é compatível para PS3 e PC. Podem ver a caixa simples e aqui o comando em destaque na própria caixa. E aí na parte de trás também algumas informações também. Sem mais demora vamos começar então o nosso Unboxing, nosso controlo One Life GP para aí. Vamos lá então. Vamos começar então a abrir a caixa. Ok, pronto. E ok, pronto. Isto tudo fora. Agora aqui está. Nada na caixa, podem ver, nadinha. Está aqui de lado a caixa. Temos então aqui o nosso controlo com visual da PlayStation 3, da PS3. Como podem ver, não temos aqui já nada de mais. Vem aqui acompanhado com um simples cabo USB e o controlo. Aqui está ele. Temos aqui, como podem ver, como da PS3. Aqui o R2 e o L2. Aqui os botões. Como podem ver aqui a marca Gaming Series. Select o Start e aqui o menu. Bem, produtos. Temos aqui então o controlo da One Life Gaming Series GP Player. É um controlo compatível para PC e PS3. Tem 17 botões e inclui um cabo USB de 1,8m. Bem, produtos, para vocês tenham gostado deste unboxing. Se quiserem comprar este controlo, está aí na descrição o link da Fusant Minds. E se usarem o código RAPHELLLION, irá obter 3% de desconto neste controlo. A capta 2. Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei. Ediciem os vídeos aos favoritos. Isso ajuda muito mesmo. Sigam-nos nas redes sociais, todas na descrição, para não perder nenhuma atualização. Também para ficar a par de tudo. E inscrevam-se para pertencer à família dos produtos, que é um espetáculo. Então, muito obrigado por assistir. Fica bem aí. Até a próxima.